O Dia Nacional de Controle da Asma, obviamente, acaba gerando conscientização, informação sobre o tema. E a gente sempre reforça aqui no programa que informação é o que mais salva vidas. Quando a gente fala em controlar a asma, a medida mais eficaz em relação a qualquer doença é o controle, a prevenção e prevenir a asma é muito mais eficaz do que tratar as crises, especialmente as crises graves, crises de internação. Então, financeiramente, o gasto vai ser muito mais alto em uma internação por asma, se aquele paciente desenvolver um quadro mais grave, um cuidado de suporte médico mais grave. E a prevenção, tratamento medicamentoso para prevenir ou tratamento do ambiente para prevenir é muito mais eficaz, é muito menos danoso ao organismo daquela pessoa.